Música 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 Paula Vento Vento E aí Imagina-me Se se onirá Se voyagir Me unirá Me unirá Isolê-me Tu é me querido Te perdi vazio Correão Me unirá Tu é me querido Te perdi vazio Oh Me unirá 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 Me umirá Me unirá Asimei Te perdi Te perdi TeSD ¡Lóoyl! E a boa noite, que nem o brilhante A boa noite, que não é o brilhante A boa noite, que não é o brilhante Legenda por Sônia Ruberti 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 Assim, cora de cor de cor de cor mais duveste, não tem nada mais efeito e não tem que estar mais, mais por cima e mais na hora. Aqui é o arco atrás, essa é o arco atrás. O arco atrás, esse é o arco atrás, essa é o arco atrás, o arco atrás, o arco atrás, as era o arco atrás, mas o arco atrás, mas o arco atrás, de quem sezelfdehn é fo Já deixo eftecer, O som está bom, não vai gostar, acerta mais o meu sonho assim, não sei o que é 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 o que é. Mas isso, tá, tá, essa parte vai pra frente, tá, puxa, aqui puxa, 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 essa parte vem pra frente, sempre, puxa, de novo, sei, 5, 6, 7, vamos, puxa, puxa, centraliza a tua cabeça, não se preocupe, não, tu estás a fazer isso, não, isto aqui, está aqui, com o pescoço, então, tu vais, está sempre direita, tu não tens de curvar, não, aqui sempre direita, o corpo é curva, a tua cabeça não tem, pa, 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 de novo, pa, 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 A banalha, a banalha, a banalha. 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 Posição. Posição. Amor atrás. Aposto. Amor na regra. Controle. Prende. Pai. Aí você vai não vai ver. Vamos atrás. Prende. Prenda a mão. Prenda a mão. Prenda a mão. Vamos. Pai. E aí 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 E aí